O que é o Dr. Tiago Dias, coordenador do mestrado em gestão pública da UFRN e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Administração Pública, Tiago. Como debatador, convidamos César Licório, diretor da Escola da Assembleia Legislativa de Rondônia. Por favor. Tiago, a palestra sobre a importância do planejamento para as escolas do governo. Só as mãos. Vou pedir licença para também fazer que meu colega Fernando ficar aqui abaixo. Primeiramente, bom dia a todos e todas. Agradeço o convite em nome da UFRN, da nossa reitora, professora Ângela, no qual estou como coordenador do Programa de Pós-Graduação de Gestão Pública. Temos uma parceria com várias instituições públicas, capacitando através de um mestrado profissional, inclusive a Assembleia do Estado do Rio Grande do Norte, via escola da Assembleia. E também tem um duplo papel de estar representando a diretoria da Sociedade Brasileira de Administração Pública, na qual sou vice-presidente e trago o abraço a toda a diretoria, e do nosso presidente, professor Fernando Coelho, da USP. Nossa sociedade é uma sociedade que congrega mestrados, doutorados, programas de administração pública e instituições públicas que pensam o processo de ensino na gestão pública. Temos filiações de pessoas jurídicas e pessoas físicas, também de profissionais da gestão pública. É uma sociedade nova, relativamente nova. Como no Brasil tudo é difícil, iniciamos no final de 2013, mas só conseguimos registrar no final de 2014. E estamos, para o próximo ano, a partir de maio, sediando um evento, um encontro nacional aqui ao lado, na bela cidade também, João Pessoa, onde o nosso diretor de evento é o professor na UFPB e coordena também um programa de pós-graduação. Espero, em breve, manter um canal de interlocução com a Abel, para também divulgar o nosso evento. No momento, já temos parceria com instituições de pesquisa, ENAP, uma instituição internacional, o GIGAP, que estuda política pública, governo, na Espanha, e também no Brasil, recentemente, com a Federação Catarinense de Municípios, onde vamos atuar como multiplicadores nos estados, apoiando na divulgação do sistema que eles têm de indicadores de desenvolvimento municipal sustentável. Acho que alguns já devem ter ouvido falar que é uma parceria que a FECAM vem promovendo agora com a Confederação Nacional dos Municípios, para tentar difundir esses indicadores em outras municipalidades. Mas vamos lá, a tarefa árdua que o professor Carlos Jusco me convidou e o professor Florian era trazer uma visão maior do que seria a ideia do planejamento na gestão pública, especificamente trazendo para as escolas. Foi dado o nome de escola de governo como termo genérico, mas o foco é pensarmos a escola de contas e legislativo aqui. E depois o Carlos já vim com a visão mais específica, trazendo o caso daqui do Rio Grande do Norte, do processo do planejamento estratégico. Então aqui eu vou trazer mais uma visão um tanto um pouquinho mais ampla. Acho que as primeiras questões é pensar. Entendemos de planejamento? Em tese, todo mundo sabe que é necessário planejar. Se tiver alguém com formação em ciências aplicadas, já deve ter escutado muito. As funções clássicas da administração, planejar, organizar. Mas é interessante como pouco fazemos isso no Brasil. Já tivemos uma tradição de planejamento muito forte, décadas de 50, 60, 70, principalmente planejamento de longo prazo. Normalmente nossa cultura hoje está muito atrelada a planos de curto prazo. Isso é um problema, porque a gente não tem uma diretriz onde a gente quer chegar em 5, 10, 20 anos. Apesar de que o Executivo, com o ciclo orçamentário, tentou trazer isso através do PPA, a gente sabe que tem vários problemas. Vocês que lidam em casa legislativa percebem o quanto é falho o nosso PPA. O grande foco ainda sempre recai no orçamento geral do Estado ou na famosa, genericamente, lei orçamentária anual, que é ano a ano. A gente não planeja realmente pensando 5, 4 ou 10 anos. Infelizmente, se a gente pegar no passado, a gente tem um planejamento, planos nacionais de desenvolvimento do PNDES. Tivemos algumas experiências também no passado, remontando vagas, mas uma ideia de planejamento com o horizonte futuro. Porém, pecava em algumas coisas, que aquele planejamento era a ideia de planejamento estático, que é uma coisa que a gente tem que repensar quando a gente fala planejamento. Quando a gente fala planejamento, a gente pode estar falando planejamento estático, o plano como algo certo, ou um planejamento dinâmico. A velha máxima que alguns devem conhecer do Carlos Matos é que o plano é uma grande aposta. O plano é uma diretriz, mas eu nem sempre vou conseguir cumpri-lo. Vou ter que ajustá-lo ao longo da execução. E no setor público, planejar é fundamental. Primeiramente, como o colega falou anteriormente, somos regidos por vários diplomas legais, que estabelecem ritos para compra, ritos para realização de certame de concurso público e para tudo isso tem que ter planejamento. A gente costuma dizer que, claro, em alguns casos o grande mal é a questão financeira, mas muitas vezes na compra pública o nosso pecado é a falta de planejamento. Eu tenho uma experiência, Carinha de novo, tenho uma experiência razoável no setor público, e participei de comissão do setor de licitação. A pior coisa que tinha era, na estrutura de universidade, por exemplo, ver o gestor do hospital e está acabando o soro. Sim, meu amigo, você não planeja, você não controla o seu estoque, não. Não, vamos fazer por inexigibilidade, porque... Não, mas espera aí. Você tem que planejar, você está com a estrutura de um hospital universitário, você tem que saber qual é o seu efetivo, o que você tem em estoque, quando está perto, que é uma coisa que a gente aprende em administração, o nível de estoque bateu, opa, agora dá para abrir um certame, porque vocês sabem, tem que abrir termos de referência, no mínimo com boa vontade, 130, 120 dias, com muita boa vontade, sem ninguém reclamar no processo. Então, se a gente não planeja, já começa um problema. E se trouxermos para a realidade das escolas de contas e legislativo? A oferta de curso é um planejamento. Normalmente aqui ninguém resolve, vamos abrir um curso no próximo mês. Não, normalmente, ou deveria ser assim, as escolas deveriam pensar, no ano anterior, o que é que vai ser oferecido no ano subsequente. Ainda digo mais, deveria trabalhar junto com o setor de recursos humanos ou gestão de pessoas, qual o levantamento de necessidades de capacitação, para eu não estar inventando, não cairmos naquela ideia do planejamento tradicional. Planejamento tradicional, alguns aqui devem conhecer, tão quanto eu, quando estou na sala de aula, na graduação, o pessoal não conhece, mas os PNQs, planos nacionais de qualificação. Era uma tristeza aquilo no Ministério do Trabalho, porque era corte-costura, manicure, cabeleireiro, sem olhar o que era potencial da região. Mas era o famoso kit completo de capacitação. E eu acredito que as escolas devem avançar nisso, não ter o kit, mas sim tentar trabalhar com as necessidades da casa, conjugando com as necessidades dos cidadãos. Porque, diferentemente das escolas de governo no executivo, o legislativo, por ser um interlocutor claro da cidadania e da representatividade da diversidade, ele tem esse papel também das ações sociais. Não deve sobrepor as capacitações pensando na qualificação do quadro do legislativo, mas também não deve ser deixado de lado que você também tem aquele papel da responsabilidade social, da responsabilidade cidadã. Aí tem aqueles cursos de idioma, as ações cidadã, mas nunca descolada e não esquecer da capacitação do seu quadro. E capacitar o quadro para a realidade da casa. Nem toda casa tem o mesmo perfil de pessoal, as mesmas necessidades. Então, eu acredito que esse evento aqui é um momento importante para vocês começarem a planejar para o próximo ano. O que é que tem de diferente em determinada casa, que eu conversei aqui com um colega, que eu posso talvez trazer para resolver um problema que eu tenha lá. Uma coisa que é séria em qualquer órgão público é fluxo de processo. como trabalhar isso com meus servidores? Como trabalhar com meus servidores? Processo de planejamento de compra e de aquisições. Mas o principal, quando a gente pensa em planejamento do setor público, diferente do privado, a gente tem que ter o aval, no caso do legislativo, da mesa diretora. Se a gente não tem liberdade do que a gente chama de alta administração, que é a mesa diretora, especificamente o presidente, a gente não consegue fazer muita coisa. Isso é muito claro. Na privada, não. O cara é dono, o cara vai lá e toca isso. Mas aqui, a gente está trabalhando com a gestão pública e tem um grupo de parlamentares que a gente acaba trabalhando para eles também e para a sociedade. Então, quando a gente pensa em planejamento do setor público, tem várias variáveis que a gente deve pensar e refletir na execução. E aqui eu trouxe um conceito básico. Quando a gente pensa em planejamento, gente, é toda aquela etapa, desde o diagnóstico, quando eu falo levantamento de necessidade de capacitação, o diagnóstico, para eu poder fazer cursos mais assertivos pensando no meu quadro de servidores. E nisso a escola tem que caminhar junto com o setor de gestão de pessoas ou de RH, para poder estar afinado. Também, em casas onde tem incentivo à qualificação, como a gente tem uma grande experiência, que é a própria ENAP, que surgiu com esse bolso de qualificar o quadro do executivo. Eu tenho que ofertar também cursos que facilitem a progressão das pessoas e também, por outro lado, traga retorno à casa. Eu não vou ofertar um curso de culinária para os meus servidores. Qual o retorno que a casa vai ter com isso? Agora, um curso de direito administrativo. Legística, que é essa discussão dos impactos, aí sim, principalmente para o pessoal do gabinete. Eu acho que a gente tem, pelo menos a experiência que eu tenho aqui com os colegas, a gente tem uma dificuldade em atrair os agentes públicos que estão lotados em gabinete para poder participar de processos formativos. E muitas vezes o que o colega falou aqui deveria ser pensado muito mais no gabinete do que o consultor legislativo, mas muito mais o gabinete iria estar preocupado em verificar o impacto do que ele está propondo. E muitas vezes a gente não tem a capacidade técnica adequada no gabinete e a escola poderia estar ali para suprir isso, para contribuir com isso. As comissões temáticas, culturas, a gente tem uma dificuldade, a gente sabe. Nem todo parlamentar tem um nível de conhecimento adequado. E como capacitar servidores, agentes públicos efetivos ou comissionados para dar o apoio, o suporte nessas áreas temáticas. Então, já estou começando. E isso depende. Tem casos que isso é muito bem resolvido, tem casos que não é. E a escola tem que estar junto para poder ver essas necessidades. E aqui, o planejamento é nada mais do que a gente pensar antecipadamente, diagnosticar problemas e tentar trabalhar a partir daquela situação, objetivos, temas. Problema tem muito, gente. Agora, muitas vezes, até vendo o colega falar aqui, muito projeto de lei tem um mal. Você vê um problema, mas você não mira muito bem qual é a raiz, qual é a causa daquele problema. A gente se preocupa muito com o efeito. Eu gosto muito, porque o meu mestrado é em administração rural. E eu sempre trabalhei com política rural. Aí tem muitas vezes que o pessoal só olha o problema, produtividade na agricultura familiar. E aí pensa que é, aquilo ali é causado apenas, é clima. Não, aí tem vezes que a gente vai vendo, não é só clima, é trato. E vai começando a procurar sempre a causa do problema. Fluxo de processo na Assembleia, tem vezes que é um pouco moroso. E tem vezes que a gente pensa, não, é má vontade do servidor. Aí quando vai olhar, não, olha, não existe um sistema integrado. Não existe um fluxo claro que deve dar aqui, se o processo para a aposentadoria deve andar aqui, ir para a procuradoria, secretária administrativa, e daí resolver. Não tem claro isso. A cada semana é um fluxo diferente. Então, a gente começa a ver esses problemas e, opa, então o problema não é só a má vontade. Não é só fazer um curso de relações, conflitos, motivação. Eu tenho que fazer um curso de fluxo de processo. Então, muitas vezes, a gente olha muito o efeito do problema e não se preocupa tanto em olhar no cerne o que é a causa dele. E o planejamento, a gente propicia isso, porque a gente para para pensar. A gente é obrigado a parar para pensar, fazer um diagnóstico e, claro, elencar o que vai ser prioridade. Não dá para resolver tudo, gente. Na maioria das casas, o mandato é de dois anos. Não dá para fazer muito milagre, porque a gente sabe que, muitas vezes, com o mandato da presidência, muitas vezes muda também a estrutura, o staff que está junto com ele. Quando não muda, ótimo, pelo menos a memória fica, tudo, mas muda. Então, a gente tem que pensar muito em planejamentos, infelizmente, de médio e curto prazo de dois anos. Então, tem que atacar aqueles problemas que dá para ser sanados ou, pelo menos, amenizados durante esses dois anos. e aí, sempre pensando, tendo orientado na visão. No caso das escolas, acho que a perspectiva do ensino focando na qualificação profissional dos servidores é fundamental. Agora, em quê? Cada casa tem que fazer o seu diagnóstico e o seu plano, que é o resultado do planejamento, para poder pensar isso. E, claro, aqui eu não vou perder tanto tempo porque eu já comecei a falar. Hoje, no passado, a gente tinha a visão muito do plano certo. Fiz um plano, tem que morrer com um plano. Não. Hoje, a gente constrói um plano, faz o planejamento e, normalmente, a cada seis meses ou a cada três meses, a gente tem que estar revendo. Contexto muda, política muda, finanças muda, vocês sabem, então, quanto eu. Então, eu planejei vários cursos, mas aí houve um corte, não é não, Carlos? Aí tem que cortar. Vai ter que cortar. E o que não é prioridade? Quando eu tenho um planejamento, eu sei o que não é tão prioritário. Quando eu não tenho um planejamento, eu posso fazer o corte errado. Quando eu planejo, eu sei onde estão prioridade um, prioridade dois, prioridade três. Quando eu não planejo, aí vai valer o improviso e aí pode ter um grande risco. E hoje a gente trabalha justamente com essa visão. O plano é um apóstolo, o plano é uma diretriz, que é aquela velha máxima lá do gato, no Alice, o País das Maravilhas, a Alice pergunta qual é o caminho, você quer ir para onde? Não. Para quem não sabe o caminho, que quer seguir ou para onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, se você não tem um planejamento, você não tem pelo menos um foco. Se você não tem um foco, você vai atender muita demanda, muita demanda e gastar muita energia. E o pior, muitas vezes não vê resultado. E isso aí, acho que é o mais frustrante no setor público. Muitas vezes a gente, está trabalhando e não vê resultado. Mas, espera aí, qual era o meu objetivo quando eu fiz tudo isso? Eu não tinha objetivo, eu fui respondendo a demandas. E aí, você corre esse risco. O plano, pelo menos, te dá uma luz. Não vai resolver todos os seus problemas. E aí, eu falei um pouco do planejamento. Quando a gente pensa planejamento de recursos humanos, planejamento material, planejamento financeiro, isso na casa, legislativa e até na escola, a gente planeja isso. Claro que, quando a gente olha no setor público, eu sempre coloco esse triângulo, que é um triângulo do próprio Carlos Matos, que quando a gente pensa planejamento, a gente tem que pensar tudo isso também. Não vou ser inocente de não pensar de que eu tenho que pensar como é o sistema político, quem é a mesa, quais são as condições, qual é a governabilidade, qual é a liberdade que eu tenho. Eu tenho que olhar aspectos de orçamento, quanto é destinado para as escolas, até onde eu posso ir. E também tem que olhar o lado técnico. Tem vezes que a gente tem esse problema. Até na escola, a gente não tem servidores suficientes, ou não tem um quadro técnico o suficiente para poder pensar planejamento e tocar um planejamento, que eu possa fazer um plano e destinar fulano, ciclano, cada um vai ficar responsável por uma parte, por um programa, por um projeto, por uma ação. Então, eu tenho que pensar tudo isso. Não adianta também eu fazer um planejamento, construir um plano, sem observar essas restrições, e o plano não sai do papel. Fica com aquele famoso plano para inglês ver. Então, a gente tem sempre que está ponderando esses limitadores. Tem vezes que há um diagnóstico bom, há um problema claro, você tem toda uma programação, mas o momento político não é um momento adequado na casa. Então, vocês sabem tanto quanto eu. O momento agora político era meio complicado de fazer qualquer tipo de ação com as eleições municipais. Então, até isso, você tem que pensar que é um momento que você dá uma parada em um pouco das atividades. Agora, você tem que pensar perto do período, não. Tem que pensar um ano antes que eu vou ter que fazer um trabalho maior no primeiro semestre, no segundo semestre vai ter algum... Porque o momento é diferente. Quando chegar perto também no período das eleições, daqui a dois anos, vai ser outra parada. E eu tenho que planejar tudo isso porque a escola continua. Mas aí eu tenho que focar. Talvez seja o momento que eu foque mais na atividade social do que os cursos normais de idioma, tudo mais do que informática, do que o curso focado para a qualificação profissional da casa. Porque eu vou ter dificuldade em movimentar isso na casa. Então, eu tenho que ter essa sensibilidade muitas vezes. Eu falo muito isso porque tem vezes que algum colega da universidade assume o cargo na gestão pública e quebra a cara. O cara é um excelente profissional, um cara bom, mas ele não tem esse tato político no sentido nobre da palavra de olhar que tem variáveis que você tem que ponderar com muita calma quando está no serviço público. E sempre, quando a gente pensa no planejamento, a gente sempre faz um diagnóstico onde a gente está hoje e pensa onde é que eu quero chegar. O que é que eu espero da escola daqui a cinco anos ou do setor de capacitação daqui a cinco, três, dois anos? Onde eu estou hoje? Quantas pessoas eu qualifico? Quantos cursos eu oferto? Quem é meu público? Parece uma besteira, mas muitas vezes você na ficha de inscrição sabe muito claro qual é o setor da pessoa para verificar quais setores requisitam mais capacitação ou que estão mais presentes nas capacitações. Verificar os setores que menos requisitam e menos participam para tentar sensibilizar. Então, tudo isso eu tenho que saber o hoje para poder pensar o amanhã. Vai controlar o meu tempo aí. E aí, claro, quando a gente pensa no planejamento, olhando nesse olhar mais estratégico, mais dinâmico, a gente sempre faz cinco perguntas clássicas do o que fazer diante daquele contexto que eu tenho, como está a situação da escola e da assembleia hoje, o que é que eu faço, ou da escola de contas também e do próprio tribunal de contas. O que fazer, eu vou definir o que é prioritário diante daqueles problemas, o que é que eu vou atacar nessa gestão, como eu vou fazer, como eu vou envolver, quem vai estar, quanto vai custar, tem vezes que é custo zero, é mais parcerias que você desenvolve. Intelégio está aí, o sistema de apoio ao processo legislativo, parcerias que você desenvolve para poder qualificar. E muitas vezes as escolas, quando estão no âmbito estadual, na assembleia, têm um papel também de ser uma catalisadora das escolas municipais em estados que têm. Então, tem muitas vezes que você também pensa na sua estrutura e também pensa na estrutura dos legislativos municipais para poder compartilhar conhecimento. e estabelece um cronograma mínimo que é flexível essa quinta etapa. E uma coisa interessante é que eu sempre gosto de trabalhar com o ciclo PDCA. Há alguns que conhecem a perspectiva da gestão pública para resultado, gerencial, um pouco do discurso do Humberto Falcão, do Falcone, e eles resgatam uma ferramenta simples que a gente tem na administração, mas que pouco a gente usa, que a gente... É pensar de... construir o plano, começar a implementar, avaliar e corrigir o plano. Isso tudo durante o período da execução. Não ficar naquela visão clássica da avaliação só ao fim das atividades, mas sim durante todo o processo. Criar uma sistemática de avaliação. Não é fácil? Não é. Você ter aquela sistemática de três meses, ou seis meses, está se reunindo, está avaliando, está mudando. A mudança é algo que não é cômodo, é mais fácil ficar na zona de conforto. Mas é necessário se você quiser fazer ações mais assertivas dentro das escolas. Claro, tem uma estrutura mínima quando a gente pensa. Eu já vi instituições que não têm nenhuma missão clara de qual é o objetivo dela, para que ela existe. Não, é um setor de treinamento da casa. Opa! Então, a gente está em uma visão ainda tradicional. Não é só um setor de treinamento qualquer, é um setor estratégico para trabalhar competências, pessoas e processos dentro da casa e fora dela. A gente tem que avançar em alguns momentos no estágio de ação das escolas. E aqui é uma estrutura básica de um planejamento, pode ser menor do que isso. Isso aqui é o comum, é o padrão. Não vou me adentrar tanto que aí seria um curso de planejamento. E aí tem alguns equívocos, que eu até adiantei alguns, quando a gente pensa o planejamento. Muita coisa pensa, muita gente pensa que, olha, quem planeja não necessariamente tem que executar. Opa! Aí é um equívoco. O planejamento, na atualidade, a gente trabalha com a perspectiva da participação do quadro também, do quadro da escola, do quadro da parte de formação. Por quê? Quem vai tocar o dia a dia não é só o diretor, não. É também toda a equipe. Então, para envolver e comprometer, eu tenho que trazer também os servidores. Aí tem uma experiência interessante aqui, que a Carlos vai falar, que na casa a gente envolveu os servidores para desenvolver o planejamento estratégico da casa. Nessa segunda fase, com o quadro de efetivo recém-concursado e também o quadro de comissionado e de efetivos mais antigos. Então, envolvendo uma mescla grande de servidores para poder comprometer os setores e as pessoas se envolverem e se comprometerem na execução. Porque se eu planejo sozinho, qual é o seu compromisso na hora de executar depois? Se você não foi consultado, não participou, não conheceu. Então, é um equívoco planejar uma coisa e fazer outra, não. É um processo. Planejamento é claro como um processo. Fiz o plano, acabou não. Agora que começou. a questão que planejamento é algo técnico, é um rito, não. Esqueçam isso. Planejamento pode ser uma coisa simples. Depende da capacidade, do tempo que você tem. Não precisa ser algo muito rebuscado. Mas ter clareza do que você quer no futuro é primordial. E que o planejamento ingessa, não. O planejamento tradicional, sim. mas se você tem uma visão que o plano pode ser ajustado de acordo com o contexto, você criar uma sistemática de seis meses e avaliar e talvez adaptar um cronograma, rever uma ação, não é um problema. O problema é você seguir cegamente sabendo que não vai conseguir cumprir. Aí é um problema. E quando a gente pensa isso nas escolas de conta e nas escolas de assembleia, escolas de lei de ativo de geral, a gente sempre pensa que a gente tem dois paralelos que eu estava aqui até adiantando. Uma visão de treinamento, de capacitação nem sempre alinhada a uma estratégia, a uma visão de simbiose com a casa legislativa e uma outra perspectiva que é essa que a gente deve começar a pensar que a escola tem que estar integrada num planejamento e numa ação maior da casa legislativa. Eu tenho que estar pensando na qualificação, eu tenho que estar junto com a gestão de pessoas, pensando no levantamento da necessidade de capacitação, perguntar promovendo capacitação que depois aparecem cinco ou seis gatos pingados, porque não era uma necessidade verificada pelas chefias de setor nem pelos servidores da casa, os agentes públicos da casa. Então, tenho que estar pensando e também pensando em que a escola pode melhorar alguns processos dentro da casa. Dei alguns exemplos aqui no início. Tem que estar transitando por essa visão e não só uma visão tradicional de oferecer várias capacitações totalmente descoladas muitas vezes da realidade da casa legislativa. Até as ações sociais a gente tem que ter um olhar que seja concatenado com a missão da Assembleia. Difundir cidadania e o papel do legislativo nas escolas públicas é fundamental. A gente sabe que a gente está em um momento turbulento politicamente e muito se deve ao desconhecimento do papel do executivo, do legislativo e do judiciário. E a gente escuta muito senso comum, muita besteira vindo da sociedade muitas vezes, porque é uma falta de conhecimento e a gente tem que refletir até que ponto também nós que estamos dentro dessa estrutura contribuímos em esclarecer as pessoas qual é o nosso papel, até onde a gente pode ir, o que é papel ou atribuição do outro poder. Há uns dois ou três anos, no Senado Federal, a Comissão de Direitos Humanos, que na época era presidida por uma senadora do Estado do Espírito Santo, ela identificou um problema muito sério de compreensão do que viria a ser direitos humanos. Direitos humanos lá no Espírito Santo era proteção de bandidos na visão da população. Quando se fala em direitos humanos é proteção de bandidos. E é interessante que ela procurou a escola, o ILB, o Instituto Legislativo Brasileiro, para desenvolver, esse projeto, acho que não foi adiante, porque houve troca, enfim, mas procurou a escola para que desenvolvesse um curso à distância para sensibilizar alunos do segundo grau do Estado do que é direitos humanos. Então, há essa possibilidade, sim, da escola do Legislativo atuar nesses projetos cidadania, eu dou esse exemplo concreto de uma demanda parlamentar em uma casa do Congresso Nacional. Obrigado. E é justamente isso, está até na nação focada para a população, para a cidadania, a gente pensar em links que reforcem a compreensão do papel do Legislativo. A importância do voto, a importância de entender qual é o papel, o que pode e o que não pode. Tem vezes que o pessoal vem com as demandas que a gente sabe que não é alçada do Legislativo fazer. Depende do Executivo. Mas é a falta de clareza muitas vezes. E já que o nosso ensino fundamental não discute isso, cabe às escolas tentar suprir um pouco isso, fazer esse enlace. E a gente, claro, percebe que, mesmo tendo essas duas visões da ação das escolas, a gente tem claramente algumas demandas e alguns atores que são impactados pelas ações dessas escolas. Obviamente, a gente tem... Opa! Aqui, apertou. De um lado, a perspectiva que muitas vezes tem escolas que trabalham na perspectiva da carreira, dos servidores concursados, tem que fazer um mínimo de qualificação e você promove qualificações para os servidores de carreira para poder ascenderem dentro da sua carreira. Também até a capacitação pensando nos problemas internos, que aí você atua com todos os agentes públicos que estão na casa, comissionados, efetivos. Tem o ensino formal, graduação, alguns oferecem, especialização, então também tem essa perspectiva de oferta, que aí casa não só para a casa, mas também normalmente o percentual para a comunidade também usufruir. E, claro, as formações, pensando em cidadania, pensando em política, pensando em direitos humanos, é fundamental também pensar isso. São ações mínimas que normalmente ocorrem nas casas. E, claro, a gente tem vários públicos que a gente lida, acho que a dificuldade é essa. Para mim é muito comum na universidade que eu sei mais ou menos quem é meu público. Para vocês é um público diverso, porque você tem o parlamentar, você tem o staff que está nos gabinetes, que, querendo ou não, é diferente do staff que está na administrativa, é bem diferente o perfil, os interesses, então, acaba mexendo, tanto que eu coloco até político, os gestores, os chefes de unidade administrativa, é diferente o perfil e a demanda deles. os próprios agentes públicos que estão lá dentro na parte administrativa ou na parte de gabinete e o cidadão, que, muitas vezes, o cidadão também tem esse laço e busca as escolas de contas e de legislativo. E aí, a perspectiva que eu sempre falo e coloco é que a gente tem que avançar. Não é fácil, não é de uma hora para a outra, mas, por exemplo, a gente tem que avançar como o colega até colocou. não pode estar preocupado muitas vezes em números. Qualifiquei tantas pessoas, ofereci tantos cursos. Sim, mas o que é que melhorou na casa, por exemplo? Melhorou alguma coisa? O processo demorava para o protocolo para andar um processo de aposentadoria há 120 dias. E agora está 150. Vixe Maria! Então, essa capacitação piorou a coisa? Ou a gente errou a capacitação ou o pessoal não está utilizando ela na prática. Mas a gente tem que ter esse feeling de olhar o impacto também, porque eu posso colocar capacitei 10 mil pessoas e que melhorou essas 10 mil pessoas capacitadas. Porque aí a gente até combina um pouco com a perspectiva da avaliação do impacto. E aí, pronto, outras coisas, gestão de competência, certificação. São Paulo tem na sua escola executiva a ideia da certificação para ocupar alguns cargos de gestão. Você tem que passar por alguns cursos. na nossa instituição, na UFRN, a gente está criando isso também. Para ocupar um cargo de coordenador, chefe ou proreitor, vai ter que ter um curso de gestão. Porque nem sempre o professor é formado para isso. Então, vai ter que ter um curso de gestão para poder ocupar um cargo administrativo. Então, a gente tem que pensar também até isso na casa. Mesmo que a pessoa entre para a função de chefe de determinado setor, capacitá-lo para isso. Isso aí eu já falei, vai ficar depois os slides para vocês. A necessidade, demanda de capacitação. e como era o último, é importante a questão de pensar a longo prazo e pensar também a adequação pedagógica da metodologia de ensino e também administrativa dentro do planejamento das escolas de contas e de legislativo. E aqui eu deixo o meu contato, os slides vão ficar aí também, já estão salvos lá, podem ficar disponibilizados também. E fique à vontade para depois vocês acessarem e fazerem contato conosco lá. Obrigado. Quero parabenizar o doutor Tiago Dias pela brilhante apresentação. Sou formado também em administração e ciências contábeis e é muito bom falar em planejamento. Estou chegando na escola agora e a grande dificuldade do planejamento da nossa escola até a minha chegada era realmente questão dos deputados quererem curso para tudo quanto é lado da cidade e não respeitar um planejamento feito pela escola. Então agora o meu trabalho é fazer com que o planejamento da escola seja estendido aos deputados para que eles possam também se adequar às nossas realidades. Lógico que nós vamos sempre ter algumas exceções, mas o planejamento é uma coisa extremamente importante e foi muito bem abordada aqui pelo Tiago e tenho certeza que na sequência será um complemento fantástico. Então agora nós temos dez minutos para questionamentos. Fernanda Freitas, Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Dando para ouvir? Não? Agora, Fernanda Freitas, Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Minha formação é administração. sou apaixonada por planejamento, quem trabalha comigo lá no Parlamento Jovem sabe disso. Mas uma das grandes dificuldades que nós vivemos hoje mesmo, que foi abordada pelo doutor Fernando na palestra anterior, também é a nossa dificuldade com a cultura de planejar. Nós parecemos que temos vergonha de trabalhar com planejamento e de apresentar que existe um planejamento com um direcionamento que precisa ser considerado e que precisa ser flexível, mas que ele existe e que os outros precisam considerar pelo menos que ele existe e que foi trabalhado de uma forma coletiva e que houve um momento de escuta e que, se houve um momento de escuta, você poderia ter falado naquele momento e que você pode contribuir e que pode ser colocado aquilo que você teve como aquela ideia brilhante em um outro momento. Mas, se for viável, pode ser adaptado. E há uma série de considerações que foram feitas durante a sua fala e pensando no Brasil como o nosso, com tantas escolas pipocando, com essa releitura do legislativo, no momento de curvatura da vara que nós percebemos. Existem também muitas escolas de governo com escolhas diferenciadas, em que algumas delas talvez não escolham ver um modelo de capacitação política do cidadão, incluindo capacitação e qualificação profissional, que optem por uma formação política diferenciada, outras que optem por uma formação, uma capacitação interna ainda mais tradicional, porque estão em afinidade com as linhas estratégicas da casa que também têm um olhar mais tradicional. Isso não quer dizer que elas estejam desafinadas, ainda tem um modelo tradicional em acordo com o modelo tradicional de treinamento e desenvolvimento. Outras que já vão estar no modelo mais focado em competências, em trilhas de aprendizagem, em acordo também com o modelo mais articulado com competências e que estão em acordo também. Então, nós temos pluralidades caminhando, diversos caminhos e caminhando em conjunto. Dentro desse desafio, nós verificamos realmente um ressurgimento desse desejo de planejar para que nós possamos flexibilizar, porque o planejamento nos permite exatamente flexibilizar, sem perder os rumos. Eu vi que você mostra ali que, às vezes, as pessoas que não conhecem tanto do planejamento horrorizam quando você pega como referência a Taylor, quando você pega o modelo, o círculo ali de desenvolvimento de planejamento, porque as pessoas têm só os desvios de um modelo que foram base na administração. Como que isso pode ser permeado, não só como aquele planejamento de gaveta? O que vem sendo proposto? O que vem sendo desenvolvido? E aí eu deixo para você como pergunta, aqui, na sua vivência, junto com a escola local, com a assembleia local, o que vem sendo desenvolvido com as novas práticas, com as novas técnicas de gestão, com as novas possibilidades de design, com as novas possibilidades de ferramentas, de práticas colaborativas, de metodologias ativas, que nos permitem, enquanto gestores de projetos, com práticas inovativas, utilizarmos desse planejamento de forma colaborativa para que isso flua de uma maneira tão natural que seja culturado por nós como prática diária, como estrutura de pensamento natural mesmo. E muito obrigada pelas suas contribuições. Obrigado pela intervenção. A questão da cultura do planejamento eu nem entrei tanto pelo tempo, mas vale lembrar que tivemos um problema grave se a gente pegar a final da década de 70 e 80, onde se perdeu o planejamento no setor público, principalmente ocasionado pela grande inflação. Planejar no Brasil era muito difícil, tivemos 13 planos econômicos. Eu planejava uma obra a cá no meu município, daqui que o dinheiro chegasse, não fazia nem metade da obra, porque havia uma desvalorização muito grande e uma defasagem muito grande. Então, naquele momento, acho que a gente perdeu um pouco de vista. A ideia até do planejamento tradicional ficou muito no improviso e no curto prazo, dada a condição, principalmente, econômica do país. E essa ideia do estágio de maturidade, concordo com você, cada um vai estar, como eu disse, depende muito da mesa diretora que você tem, que vai dar um tom, querendo ou não, para o planejamento que vai vir com ela. A gente não pode negar isso. Tem a alta gestão que leva nesse caminho. Mas Carlos vai apresentar muito bem algumas experiências. E eu sempre trabalho com a ideia, que nem o colega falou, do primeiro passo. Aqui a gente começou com o primeiro passo, que eu venho acompanhando um pouco, porque eu também sou orientador de Carlos, no mestrado. Então, eu venho acompanhando todas as reuniões, as nossas dinâmicas, mediando algumas, e sempre trabalhando no que é possível. não dá para fazer todos os projetos. Tem hora que é meio que a frustração, porque problemas, quando a gente faz uma SWOT, problema de todo tipo. Mas tem que dar um foco, o que é prioridade e o que é que dá, e o que o staff também apoia no processo. Isso é muito importante também. Bom dia. Eu sou o Antoninho, coordenador da Escola do Legislativo do Estado de Santa Catarina. Só para contribuição, nós estamos desenvolvendo duas ações para fortalecer o planejamento estratégico. Todo ano nós trabalhamos com o planejamento estratégico. A primeira ação foi enviar um expediente a todas as coordenadorias, todos os setores da Casa, e também aos gabinetes dos senhores parlamentares e comissões, para que eles nos informassem quais são os cursos, quais são as demandas, para nós atendermos da melhor maneira possível. E a segunda ação que estamos agora em desenvolvimento é o censo legislativo, onde nós entrevistamos todos os servidores da Casa, todos os parlamentares, para termos um diagnóstico mais preciso. Essa contribuição. Bom dia. Mais alguém? Todos os temas são muito instigantes e, doutor Flore, me permita, eu estar muito curioso dessas questões. Eu estou vendo lá a questão do plano, do planejamento de uma forma global que se aplica a todas as áreas. eu queria colocar, quando se fala do planejamento estratégico de uma escola de governo, é um ponto, mas há planos específicos que dizem respeito à atividade pedagógica da escola. Esse diálogo entre o planejamento que se aplica a qualquer projeto na vida, desde o orçamento da Casa da Gente, essa noção de planejamento e a expertise pedagógica, esses diálogos são, como é que eles estão sendo hoje construídos e como é que isso pode ajudar na elaboração, por exemplo, de um problema concreto, um plano de capacitação para uma escola de governo. Isso é um planejamento. Como dialogar nessas noções de planejamento, que eu digo que são vales e se aplica a qualquer projeto, a um ramo tão específico que é o ramo da educação corporativa no sentido da escola de governo. É interessante porque a nossa experiência aqui, Carlos, o plano de ação da escola está concatenado com um planejamento maior da casa, que envolve ações administrativas, principalmente, e a educação entra com um plano de ação específico junto, no próximo planejamento que a gente está terminando, junto com o setor de gestão de pessoas. é um eixo próprio do desenvolvimento humano onde está a escola e o setor de gestão de pessoas focando a perspectiva de trabalhar o servidor e concatenar com as metodologias de ensino, pensando no servidor e também pensando para fora. Então, sempre está, é um plano de ação, normalmente, da escola dentro de uma visão maior da própria casa. Aqui, pelo menos, a gente tentou trabalhar dessa forma. em algumas casas não tem um planejamento próprio, mas aí há um plano de ação da escola pensando a atividade pedagógica e também a atividade administrativa, que, querendo ou não, tem ações um pouco diferentes, mas totalmente integradas. Uma depende da outra. Helder, eu trabalho desde o ano passado como coordenador técnico do planejamento estratégico da Assembleia. Eu acho que esse foi o grande ponto de conseguir fazer com que a escola da Assembleia tivesse o seu planejamento. Quando o Tiago, em agosto do ano passado, eu chamei o Tiago para participar comigo da parte de monitoramento do que estava em vigência e hoje ele participa também como um instrutor das oficinas que nós temos de planejamento estratégico desse novo grupo. Quando ele entrou, nós já tínhamos uma questão muito positiva para melhorar o planejamento da escola, que era já saber estrategicamente o que cada setor tinha de demanda, tinha de necessidade e o principal, a reserva acadêmica e técnica da escola já fazia parte do planejamento maior que era da própria Assembleia Legislativa. Bom, tempo esgotado. Uma oportunidade para mais uma pessoa. que é uma pessoa. Uma oportunidade